Eles são simples, diversos e reúnem expressões curtas, grandes, conselhos e ensinamentos, repassados de geração em geração. Talvez seja mais comum na boca dos pais e avós, o que não quer dizer que não seja usado pelos mais jovens. Aliás, se você acredita que os ditados populares são coisas do passado, não poderia estar mais enganado. Na pesquisa mais recente da Preble, brasileiros de todas as idades não apenas confirmaram que o uso frequentemente, como elegeram os ditados favoritos em cada um dos 27 estados, de norte a sul. São dois os queridinhos nacionais, o barato sai caro e a mentira tem perna curta, presente no dia a dia de seis em cada dez entrevistados. E por isso, Eduardo, decidimos sair nas ruas de Umarama para conferir quais são os ditados populares mais ditos pelos umaramenses. Estou aqui ao lado da Juliana Thaís, que vai ser a nossa primeira entrevistada. E aí, Juliana, qual que é o ditado mais falado por você? Nossa, tem bastante, hein? O meu preferido é mais tranquilo que pai de mulher feia. Esse é legal. Mas a minha avó mesmo costumava falar que fruto podre cai sozinho, né? Quer dizer o quê? Que a gente não precisa fazer nada, por ele mesmo já vai cair. Estamos aqui ao lado do Everton, que vai falar pra gente qual é o ditado mais falado pela família dele. E aí, o Everton? O que eu me lembro assim de cabeça é, tarda mas não falha. Ah, o vô, a avó, o pai, a mãe, todos eles. Então agora estamos aqui com o seu Antônio, o rei da experiência, né, seu Antônio? O rei do Valechote, né? Isso aí! Seu Antônio, qual que é o ditado popular falado pelo senhor ou pela sua família? Meu pai falava sempre, antigamente, hein? Melhor prevenir do que arremediar. Então o senhor tem uma lembrança boa desse ditado? Sim, com certeza. Então estou ao lado da Luciene, que vai falar pra nós o ditado popular, que ela lembra, né, da infância, da adolescência dela. Em briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher. É o ditado que eu sempre ouvia, que meus avós falavam. Esse ditado é bem conhecido, né? É, bem conhecido. E eu lembro até hoje, desde eu menina, em briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher. Isso porque, para compreender quais ditados são os mais utilizados no Brasil, mil respondentes foram indicados a avaliar dezenas de expressões típicas do nosso senso comum, identificando os provérbios populares que escutam e dizem com frequência nas regiões onde vivem. Os entrevistados ainda tiveram a oportunidade de apontar de quem costuma ouvir tais frases, bem como admitir que ditados sempre falaram errado a vida inteira, sem fazer ideia de que estavam repetindo, na verdade, a forma equivocada das máximas em questão. Prova dessa mentalidade compartilhada é o fato de que, em meio a milhares de ditados populares nas cinco regiões, o barato sai caro foi eleito o mais utilizado em todo o Brasil. À frente dos também comuns, quem ri por último ri melhor, com 56,9%. E a pressa é inimiga da perfeição, com 56,9% também. Por exemplo, a preocupação com as escolhas sábias em vez do pensamento de curto prazo. Nesse sentido, pode até mesmo ser vista como uma marca da nossa população, bastante desconfiada dos preços baixos e benefícios imediatos. De certa forma, um raciocínio semelhante também se aplica ao segundo ditado mais popular entre os brasileiros, o conhecido a mentira tem perna curta, com 64,3%. Isso porque a máxima familiar para muitas pessoas e a favorita em Minas Gerais, Ceará e Rio Grande do Norte chama atenção para o seguinte ponto. Alguém pode até ser feito de bobo, mas mentiras e falcatruas não se sustentam por muito tempo, sendo desmascaradas logo, logo. Uma população desconfiada ao que indicam seus ditados favoritos, talvez.